É importante dizer que o que faz a diferença na empresa é o seu capital intelectual motivado. O seu capital intelectual incentivado. E nem sempre é só o dinheiro. Porque o que quebra a empresa hoje é a falência, mas não a falência financeira exclusivamente. Pode ser a falência motivacional dos seus intraempreendedores, dos seus colaboradores. A empresa não quebra hoje, ela quebra 5 anos antes com a desmotivação do seu time. A falência motivacional do seu time, dos seus colaboradores. Sabe por quê? Porque as pessoas desmotivadas, elas acham problemas nas oportunidades. Elas acham dificuldades nas oportunidades. Mas as pessoas desmotivadas, elas acham oportunidades nas oportunidades. Então são conceitos simples que a gente deve levar ao longo da nossa jornada empreendedora. Não estou falando aqui para grandes empreendimentos, de capital aberto, não. como o meu ou outros, mas pequenos negócios. Clínicas, viu Roberto? Clínicas, pequenos negócios com poucos colaboradores também. Porque a empresa quando ela é criada, ela deve ser criada para ela chegar à maestria empresarial, à excelência empresarial. Ela deve ser criada com a perspectiva de ser o protótipo para 5 mil outras empresas. Agradecimentos, velha o cara do seu time. ela deve ser criada com asboros sem baoitt knob. Então ele deve ser criada com as钟 Que por quê? Vamos organizar?